Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e voltando aí depois de tanto tempo sem fazer vídeo para vocês, galera, pedi minhas desculpas aqui, tá? Porque o tempo está meio corrido para mim, está meio complicado com as minhas mudanças aí na minha vida ultimamente e estou tentando conseguir um tempo aqui para o canal, tá? Espero que ainda seja, eu não vou deletar o conteúdo aqui, tá? Porque sei que muitos ainda estão começando, tem muita coisa que dá para usar de referência apesar de já estar batido aqui no canal, tá? Mas eu quero sempre que eu tiver algo de novo aí, poder estar trazendo para vocês aí, tá? Inclusive eu estou fazendo uns testes aqui com novos jogos aí e vou trazer pelo menos um gameplay para todo mundo conferir como é que está rodando aí e tal. Vamos ver o que eu consigo bolar aí, beleza? No mais então, vamos tocar o vídeo aqui. Eu vou trazer um vídeo aqui de como instalar uma tradução, tá? Eu vou instalar ela via a Proton Steam, tá? Eu vou trazer especificadamente aqui do Need for Speed Hot Pursuit, que é um excelente game aí e eu sempre recomendo ele e recomendo novamente. É um jogo muito bom, eu estou jogando ele aqui novamente, tá? Eu estou com mais 20 horas de jogos aqui e recomendo para caramba. O jogo é muito bom, galera. É um dos melhores jogos de corrida que eu tenho aqui. O processo vai ser tanto via Lutris, né? Vocês podem estar usando aí via Lutris ou até mesmo se tiver instalado no INPURO aí, tá? O processo vai ser o mesmo. Bom, galera, então é o seguinte. Primeiramente, tá? Eu peguei a tradução aqui do site do GameVício. Ela tem um bug aqui que se vocês procurarem aqui, deixa eu ver, aqui não tem. Depois eu vou explicar. Se você deixar em português, BR, depois instalado ou em inglês, a tradução não vai funcionar. Tem que mudar para norueguês, se eu não me engano. Bom, a gente vai ver isso lá na frente. Vamos lá, então. Primeiramente, baixar na tradução, tá? Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem instalar online. Deixa eu ver, abriu aqui na minha outra janela. Eu estou usando dois monitores. A gente vai utilizar a tradução aqui, tá? Ela é bem pequenininha. Ela tem... Olha lá, ela tem 600kbytes, menos de 1MB. É bem pequena. Vocês podem executar ela aqui diretamente, tá? Eu vou fazer o seguinte. Para mim evitar de erros, eu tenho o costume de fazer as coisas via Lutris. Eu pego aqui os meus prefixos prontos, tá? Eu tenho aqui. Automaticamente, os prefixos já vêm com as dependências. Então, basicamente, se você tiver sempre instalado aí no seu Wine, o DirectX Full Setup, Core Fonts, para questão das fontes, e também pelo menos uma versão do NetFramework, pelo menos o 2.0, eu creio que não vai bugar tanto não, tá? Mas, por via das dúvidas, eu vou fazer diretamente aqui, ok? Então, a gente vem, escolhe o prefixo, botão direito, tá? E aqui, a gente vai ver aqui, ó, o Run.exe.inside.one.prefix. Então, aqui é rodar um arquivo .exe aqui dentro. A gente vai navegar até onde está o nosso arquivo. O meu está dentro de Downloads. Está aqui, ó, Need for Speed, Hot Pursuit. Basicamente, a gente clica e espera um pouquinho. Ele vai iniciar. Olha lá. Olha, o prefixo, se vocês baixarem a tradução pelo site da Tribu Gamer, eu aconselho fazer via Lutris aqui, porque eles costumam baixar o arquivo primeiro para instalar depois. E eu já tive alguns erros com isso, tá? Então, eu não instalo com o Wine puro. Tanto que o meu processo sempre é esse, através do Lutris aqui. Se vocês não tiveram, o Lutris usa o Wine do sistema mesmo, não tem problema. Ok? Chegou aqui, a gente vai avançar. Ele vai ter uma pausa aqui de alguns segundos. Aqui não está aparecendo nessa tradução, mas, geralmente, essa janelinha aqui é para poder mostrar o crédito, os créditos da tradução, tá? De quem ajudou e contribuiu para o projeto. Aqui as notas da versão, tá? Está falando que vai funcionar na versão 1.0. Eu nem sei qual versão que é o meu game aqui. Eu só instalei. Beleza, mas vamos lá meter bronca. Bom, galera, então é o seguinte. Aqui nós temos um bugzinho aqui do Explorer aqui dentro do Wine, né? Por exemplo, o arquivo que eu vou instalar está dentro da minha home. Então, eu vou aqui na minha raiz. Home. E está dentro de um arquivo oculto. Ou dentro de uma pasta oculta, perdão. Então, se a gente vir aqui, ó, início, deixa eu mostrar minhas pastas ocultas aqui. Eu transferi os meus jogos para dentro dessa pasta aqui, ponto jogos. Eu perdi todos os jogos da Steam uma vez que eu tive problema. O que é que eu fiz? Eu ranquei as duas pastas de lá e joguei aqui. Então, linkei a minha biblioteca com essas duas pastas que estão fora da pasta Steam. Ou seja, se por acaso eu deletar a minha pasta, ponto Steam, aqui, ó. Aliás, não é aqui que está o jogo. Está dentro de local. Está dentro de local. Share Steam. Isso, está dentro aqui, ó. Se eu deletar essa pasta, eu não perco meus jogos. Bom, então, voltando lá ao tutorial, tá? É... A minha pasta está oculta. Ela não vai aparecer aqui. Vocês podem ver, ó. Não aparece. Olha lá. A pasta, ponto jogos. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui para poder acessar lá? Isso é uma gambiarra que eu descobri há muito tempo atrás, tá? Sem querer. A gente não consegue alterar. A gente não consegue fazer nada aqui. Então, o que nós vamos fazer? Para acessar a pasta Steam, nós vamos fazer de conta que a nossa pasta é um arquivo, tá? Então, nós vamos digitar aqui, ponto Steam. O que ela vai fazer? Ela vai automaticamente abrir aqui, olha só. Tchananã, gambiarra, tá? Isso é a básica gambiarra. Já que não tem uma solução para esse tipo de coisa aqui, que nós não conseguimos acessar, normalmente fazemos essa gambiarrazinha. Eu estou dentro da pasta, vou dentro de Steam. Os jogos vão estar linkados com a pasta Steam Apps, tá? Como? E a gente vai procurar aqui a nossa pastinha Need for Speed Hot Pursuit. achamos, é só achar o arquivo .exe, tá? E próximo aqui, olha. Ele já vai instalar, olha, ele reconheceu. Se a gente vir aqui, olha. Olha lá, Z, ponto Steam. Então, ele já reconheceu automaticamente o caminho. Mandamos instalar, tá? Já instalou, é pequenininho. Eu vou terminar. Eu vou dar umas dicas depois, eu vou trazer um vídeo curtinho de uma dica para esse jogo aqui, para quem gosta, tá? Ele tem um defeito que ele é do jogo mesmo. Ele roda somente sobre um core do processador. Ou seja, se você tiver oito cores aí, ou quatro, ou três, ele vai utilizar somente um. Vai trabalhar com 98% do core. Deixa eu dar um play enquanto eu vou falar. Opa, não, peraí, cancela. Aí, tá vendo? Eu estou perdendo o foco do jogo. Primeiro, a gente tem que vir aqui, tá? Propriedades, em idioma. E a gente vai mudar para esse aqui, olha. É holandês, tá? E netherlands aqui. Feito isso, só dar um play e vamos jogar. Eu não vou jogar, tá? Eu vou só iniciar o jogo para vocês verem aqui. E boa. Então, depois eu vou trazer a dica, tá? Para quem gosta do jogo e tem problema com desempenho. Inclusive, com o DirectX, o D9VK aí, ele sobrecarrega bem o processador, tá? Então, para a gente dar uma afrouxada nesse core aí, eu vou trazer a dica para vocês aí depois. Vamos só esperar iniciar aqui. Eu estou utilizando o DirectX Vulcan, tá? Que é o D9VK. E vou trazer a dica para vocês depois aí como rodar, tá? A própria Steam já dá suporte, mas eu vou trazer para vocês como está utilizando os últimos comets aí. E são as últimas versões lançadas do D9VK lá, tá? Vamos só esperar iniciar aqui para a gente ver. E não tenho como cortar, tá? Infelizmente, não tenho. Olha só. Beleza. Jogo em português, olha lá. Totalmente em português, certinho. Eu vou só abrir aqui para vocês verem. Então, galera, vai ficar por aqui esse vídeo, tá? É só como está mostrando como instalar a tradução. Funciona para qualquer game. Vocês têm que saber só onde está exatamente o arquivo. Vocês têm que apontar para ser instalada a tradução, tá legal? Aí, vocês podem ver que está tudo instaladinho, bonitinho. Eu vou ficando por aqui, então. Obrigado por acompanhar o vídeo aí. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.